Em dezembro, a Unicamp premiou alunos e professores que se destacaram em pesquisa, ensino e inovação em 2016. Docentes foram contemplados pelo Prêmio Anual de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz e de Ensino à Graduação. Alunos também tiveram mérito científico pelos trabalhos expostos no 24º Congresso de Iniciação Científica da Universidade. Em inovação, o reconhecimento foi para três tecnologias. Um dia em que as raízes da universidade ficam reconfirmadas, ficam estabelecidas como novos patamares para continuar crescendo em termos de universidade. O reconhecimento às pessoas que ajudam a fazer a universidade ser do jeito que é. Uma universidade de qualidade, que forma recursos humanos competentes para exercer as suas profissões junto à sociedade, gera conhecimento, transforma esse conhecimento em algo que vá beneficiar as pessoas, enfim, cumpre a sua missão. E o que faz com que a Unicamp cumpra a sua missão são pessoas como essas que nós homenageamos com os prêmios que foram aqui entregues. O reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz e de Ensino à Graduação foram concedidos a 46 professores. Reflete um direcionamento da universidade que mostra que ela realmente premia o desenvolvimento científico, as contribuições acadêmicas, a formação de recurso humano qualificado, a geração de conhecimento e a disseminação. Eu destacaria, então, principalmente esses dois últimos itens, que é a geração de conhecimento e essa disseminação que levam, juntamente com a formação de recursos humanos, ao desenvolvimento de inovação, de tecnologias que possam trazer, agregar valor às matérias-primas brasileiras, trazer e aumentar o nosso mercado, as nossas atividades, e, com isso, incrementar o momento econômico e a qualidade de vida da nossa população. O prêmio de ensino de graduação é um reconhecimento a docentes que continuam insistindo em uma educação de qualidade. A Unicamp é reconhecida por ser uma instituição de pesquisa de qualidade, mas também é importante que a graduação seja de qualidade. Afinal de contas, os futuros pesquisadores partem da graduação, então é um prazer enorme receber o prêmio de graduação, porque ele reconhece um esforço de muitos anos tentando ser um docente de qualidade. Alunos e professores, em dupla, levaram os certificados do prêmio de Iniciação Científica. Foram 20 trabalhos reconhecidos. É um momento muito feliz, muito importante, porque a Iniciação Científica é um dos corações da pesquisa, né? Que prepara os alunos para fazer pós-graduação, principalmente, e para ser um profissional ainda mais qualificado. Então, premiá-los, esse ano tivemos um acréscimo de cerca de 10% de inscritos, e os premiados, eles vão receber um auxílio de 3 mil reais, né? Vão participar do congresso da SBPC, e eles estão muito felizes porque é o reconhecimento do trabalho deles. Também, agora, os trabalhos de Iniciação Científica estão disponíveis para o mundo, através de um número digital, né? E o DOI, e, portanto, nós já tivemos cerca de 30 mil consultas aos trabalhos publicados aqui. Thalita Costa, aluna de Letras, foi premiada por sua pesquisa sobre obras do autor Érico Veríssimo, e como o público da época se interessava sobre o tema. Ela aprovou a experiência do congresso. Eu estou pensando um pouco, me deram algumas opiniões, foi muito interessante no congresso de Iniciação Científica. Algumas pessoas se aproximaram, assim, me deram algumas opiniões sobre como seguir quanto ao mercado editorial, alguma coisa nesse sentido, mas eu ainda não tenho certeza. Mas foi uma experiência muito legal, estou muito contente de estar aqui também, de ter tido essa oportunidade de mostrar um pouco da teoria literária nesse âmbito científico. O prêmio de Iniciação à Inovação foi para tecnologias nas áreas de biológicas, exatas e tecnológicas. O Brasil está produzindo muito bem essa parte de produção científica, mas está bem abaixo das suas possibilidades em relação à geração de inovação. Nós não temos um carro brasileiro, não temos um celular brasileiro, então está na hora de nós trabalharmos em cima disso aí. E temos gente para isso, conhecimento nós temos. Então essas garotadas, essas moçadas que ganharam o prêmio de hoje, e estão recebendo o prêmio, eles estão já no caminho certo, porque eles podem entrar, por exemplo, no desafio Unicamp, aprender um pouco o modelo de negócios, porque eles ficaram muito tempo em laboratórios. Foi o caso de Gabriela Souza, do Instituto de Biologia. A pesquisa inovadora, orientada pelo professor Eduardo Gallenbeck, leva a ensino de ciências para as escolas por meio de softwares. O laboratório remoto, ele conta com dois aquários, e aí a gente vai usar a água do lago do IB para ver qual o tipo de organismo que tem lá, e aí a partir disso os professores vão poder fazer experimentos, por exemplo, mudando o pH, mudando a temperatura, mudando a oxigenação da água, para os alunos poderem perceber, só visualizando o aquário, qual que é a mudança no ambiente. E aí esse aquário vai ter conectado também ao microscópio, que eles vão poder olhar no microscópio também. Eu acho que é o começo de uma vida acadêmica, e levar o máximo de informação para todas as pessoas. Legenda Adriana Zanotto